Música Música Nós vamos medir a estreia a 1 e aí moça Vai ter pedaceiro de cano demais Nós pega os canos lá Se sobrar eu volto e devolvo ela Não dá? Será que dá? Pois é, eu pego 7 e aí se devolver Se faltar o inteiro eu levo e devolvo ela E os joelhos? Eu trago lá condicional, aí eu trago uns por 10 joelhos E aí depois nós devolvo lá Ah tá, achei que ia medir tudo Não, não, eu vou pegar e fazer E depois eu já vou pegar lá E depois eu vou pegar lá condicional O que sobrar eu volto e devolvo Entendi, mas aí já tem noção dos teus e tudo? Eu tenho noção Eu trago 3T Trago 10 joelhos, trago 4 curvas Trago 6 canos Quer o carrinho de mão? Os joelhos? Tem que ser um guinfo lá É o mesmo que eu disse Vai ficar aberto aqui viu Tita Só? Eu vou mandar uma mensagem pra ele Tá? Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha só que bacana Virou a caminha aqui gente Essa caminha Ela falou comigo Deixa eu conferir aqui, tem um papelzinho aqui dentro Eliana Quem mandou então Essa caminha aqui foi Eliana Mandou aqui pra gente, né Eliana Muito obrigado mesmo De coração, vou estar deixando aqui E no caso Ela mandou que a caminha Que é pra quem? Olha o tamanhozinho Pra quem vocês acham que é Essa caminha aqui é pra Mocinha, beleza? Vou estar colocando pra ela Tem até escrito aqui, ó Mocinha Olha aí que legal Então aí já tá Bonitinho Tá até com o nominho E vamos abrir aqui pra gente ver Parece roupa de criança, né? Bacana demais Olha que legal Olha Que da hora Chegou essa roupinha aqui Pra mocinha A gente vai estar mexendo nela Hoje ainda, viu? Daqui a pouquinho a gente vai estar vestindo E a gente vai ver Como que vai ficar nela A par de trás como é que é? Show, né? A par da frente E a par de trás Caramba, tá parecendo aquelas roupas de... Não, parece não Eu acho que é, viu? Tipo crochê Parece crochê, cara Olha que top, né? Muito top mesmo Então vou deixar aqui Daqui a pouquinho a gente vai estar Usando na moção Vou nem colocar no plástico Vou estar mostrando já já Vou deixar aqui do lado Na Eliana, muito obrigado Que Deus abençoe Grandemente a sua vida Muito obrigado por ter mandado a roupinha Agora nessa época de frio Né? A roupinha é muito bem-vinda Tá certo? Os carros da latina Acho que Tita já chegou aí Mesmo assim eu vou continuar aqui rapidão Olha o tanto de coisa que tem aqui dentro Bastante coisa, né? Vamos ver aqui o que é que veio Aqui dentro Miúcha Esse foi um presente pra miúcha Né? Que chegou aqui Também alguma roupinha Vamos ver aqui Vamos abrir Agora Te chamou ali embaixo ou não, né? Aqui não Eu vou abrir e mostrar E vou colocar aqui dentro de novo, viu? Olha Que da hora Né? Essa aqui dá um vestir Na miúcha Se não dá tempo nós vestirmos nesse vídeo A gente veste no próximo, beleza? Que eu tô aproveitando aqui o tempo Enquanto o Tita foi ali ver Em relação aos canos E a gente vai mexer lá fora Beleza? Vou deixar aqui bonitinho Que ali eu sei que é de mocinha E mais essa outra aqui também Essa aqui é da Angel Né? Essa aqui é da Angel Esse tempo tá muito frio E é muito bacana A questão da roupinha Nessa época, né? Olha que legal Da hora Gostei bastante também da cor Já pensou a Angel correndo de roupinha? Eu acho que a Angel nunca usou roupinha na vida Acho que ela nunca usou não Né? E o bom que estica E a gente vai estar colocando nela Daqui a pouquinho, cara Ela vai gostar muito Gostar muito mesmo Porque Angel Ela é do tipo de cachorra Que infelizmente ela rasga as coisas, entendeu? Essa aqui é de quem? Essa aqui é de quem? Essa aqui é de Blanca Chegou essa aqui também de Blanca Né? Vamos ver Até Blanca ganhou hoje Olha que legal Agora a mocinha com certeza Não vai sair de cima daquela caminha ali Olha que toque Opa Vai ficar aí Da hora, viu? E é bem quentinho Agora abriu o portão Agora abriu o portão Agora com certeza a Tita chegou Que outra pessoa não vai chegar aqui em casa Abriu o portão Então a Tita chegou aí com certeza Com os canos Gente, tem mais dois ali pra abrir Deixa eu ver só se ele espera ali um minutinho Se você vai precisar de mim agora Pra gente terminar que abriu o resto aqui Pera aí Só um minuto Vamos ver aqui É a Tita Com certeza é, né? Outra pessoa Eu acho que não vai ser não É você, Tita? É Tem certeza? É o Ciro Ah, então tá bom É a Tita mesmo Tita, se precisar de mim Você grita, viu? Se precisar de mim Você grita A gente só tá olhando as roupas Que chegou aqui pros cachorros Tô beleza Bora terminar de ver as roupas Que chegou Tô doido pra ver que o restante ali E eu também tô querendo já colocar nos cachorros Inclusive Olha os pintinhos aí Uhul Segura os pintinhos Vou até apagar essa luz aqui Que já tá quente hoje No tempo Aí fiz essa casinha de cachorro E os pintinhos Ia tá pegando já E aí Tô ruim pra pegar o pinto Vem cá Ah, meu Deus Deixa eu pegar um pinto Mostrar pra vocês aí Ué, ué, ué Cheguei, irmão Peguei, irmão Os pinto tá ligeiro Olha assim como é que tá bonitinho Pintinho Ó, esse aqui pelo visto é fêmea, ó Olha a asinha Olha a asa, ó O que vocês acham? É macho ou é fêmea? Aí a asa O que vocês acham? Macho ou fêmea? Eu acho que esse aqui é fêmea Vamos ver esse aqui Uh, esse aqui é bonito As penas tá ficando top Eu acho que também é fêmea, ó O que vocês acham? Disco, macho Aqui ele tá com cara de macho Vamos ver Opa Fugiu, vi Deixa eu ver se é esse aqui Também pra mim Eu acho que isso aqui é uma fêmea também Fêmea também Eu acho Disco, macho A asa vem aqui Assim, ó Arredondada Chega aqui Tem tipo um cortinho pra baixo Entendeu? Não sei se é isso mesmo E agora que eu tô vendo Parece que tudo é fêmea Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tá, ó Fêmea Também eu acho que é fêmea Olha o tamanho da zona Esse aqui é o primeiro que nasceu Se não for engano Olha o tamanho Não tô vendo também Aí eu acho que esse aqui, ó O que vocês acham? É macho, é fêmea? Tô indo Olha na asa É macho, é fêmea O que vocês acham? Eu acho que é fêmea Olha o retalda Esse tá ligeiro Vamos rolar O negócio Então tô olhando aí Esses aí Eu acho que é tudo Fêmea Pelo que eu peguei Liguei essa vez Sai de quem? Ah não É que essa aqui Liguei aqui Vamos ver Vem mais Tem mais uma aqui dentro Isso aqui é rosinha Ó, rosa Ué, mocinha ganhou duas, véi Aí, ó Mocinha ganhou essa E esse aqui de baixo, ó Esses dois é tudo de mocinha Mocinha tá poderosa, menino Vamos pegar aqui Vamos abrir Ó que legal Não vestir os cachorros tudo Se não dá tempo nesse vídeo Não vestir o próximo, beleza? Eles vão colocar roupinha nos cachorros Tudo aí E o seguinte Eu mandei mensagem pro rapaz Em relação A questão dos hotvars, né? Porque o Oiceno Infelizmente A cachorrinha De vez em quando Ela esbagasse os trem, né? Mas o Oiceno foi demais Ela foi No coqueiro Arrancou aquela espalha Tudo do coqueiro, né? E Infelizmente Além dela arrancar Aquela espalha do coqueiro Ela Esbagaçou o rodo Quebrou bastante coisa Entendeu? Aí aqui dentro Tem mais esse outro Essa verdinha aqui Essa verdinha Você acha que é de quem? Barão Ué? Veio com a cor do chroma key Olha que legal O chroma key Dá pra poder mudar essa cor Pra poder virar qualquer outra cor Dá até fazer efeito especial Com chroma aqui Barão Que vai ter uma roupinha do chroma Olha que legal Olha que legal O retalho Essa aqui é a granona Qual o tamanho? Tem até touca É, tem até touca Agora a segunda que eu tenho de touca Eu tenho outra de touca também Eu tenho uma azul de touca E tá até vestidela lá fora Né? Bacana demais Agora tem duas roupinhas com touca Né? Barão É todo Todo cheio de Um prato Seja Um touca Bonitinho Aí Tem muitos membros mesmo Que tá no canal Que ajuda muito Né? Então muito obrigado mesmo De coração A todos os membros E as membras do canal Que Deus ameçoe grandemente A vida de cada um de vocês Tá certo? E olha quem chega aqui pra gente É o poro Ah, ah Ah, yeah Ah, um porquinho É pra quem? Larica, gente Um porquinho é pra larica Que ela vai gostar muito Que ela gosta de pegar as coisas E trazer Eita, não, olha Então a gente vai tá mostrando Os cachorros brincando Já, já Parece que a cabeça Será que ela É engraçado, bichinha Olha aí Ela não é que gosta Desses bichinhos também Então Tá aqui tudo certinho Que mandou aqui Foi a Andréia Né? A caminha aqui também A roupinha que mandou também Foi a Liana Torricelli Né? E junto agora Tem também esse porquinho Agora Como é bastante roupinha A gente A gente já já Vai tá usando os cachorros Beleza? O bom que É que a mocinha Indicação nossa Que isso aí é muito bom Lembrando que lá Na compra de 10 sacos de ração Você ganha um Né? Eu tô falando isso aqui Eu nem sei se ainda tem essa promoção Mas pergunta Você conversa com eles O negócio ainda tá valendo a promoção Comprou 10 sacos de ração Ganha um E não precisa comprar tudo de uma vez Você vai comprando aos poucos No final você ganha um Tá certo? E as roupinhas Entra em contato com eles Fala que foi indicação do Cães Brasil Que você tá fazendo um preço bacana Pra vocês aí Tá bom? E eu vou lá embaixo Ver se Tito tá precisando de alguma coisa Nós temos que resolver o negócio aqui da água Né? Tomara que dê certo hoje ainda E assim que a gente agilizar ali A gente vai tá vestindo A roupa aos cachorros Beleza? Mais uma vez Muito obrigado de coração A Eliana Também muito obrigado de coração Aí também A Andréia Lá do Japão Beleza? Esse negócio aí Já tem uns diazinha Que tá agarrado Viu? Infelizmente Mas é que o negócio Tem coisa que tem que esperar Não tem jeito Já furou o buraco Olha o buraco Pega a água demais Oi? Ele vai fazer assim e voltar? Não Ele vai Pega aí Pois é Ele vai fazer assim e voltar Porque é o registro É o que vem da rua É Seria bom se ver Ele vai ter sempre pra lá Então pode É Cadê os caras do Saib Meter a cegueta ali? É Agora vocês viram Seria bom, né? Porque aí pegava ele aqui E virava ele no contrário Que doideira O registro vai fazer um L Vai vir aqui e voltar O que você vai passar aqui E vai lá pra dentro Agora aqui, ó Tem esse caninho aqui Eu acho que ele tá aqui mais outro Quem vai precisar cortar? Vai precisar cortar Cano, né? Então aproveitar esse Enquanto a gente tá mexendo aqui Eu vou agilizando Lá faltou cano, cara Faltou cano Colou aqui esses parafusinhos aqui no dia Pra poder tá travando Pra cordinha não passar Nossa senhora pegou um cachorro Mas depois no final das contas Acabou que os outros filhos Conseguiu pegar o cachorro Pronto, né? Agilizando aqui um cano E mais outra Pra deixar que eu vou botar Olha o primeiro E aí vai dar um abraço? Eu não Ixi, esqueci que eu tava aqui Barãozinho tá chica de boa Por favor Eu vou colocar ele aqui Vem Barão A Ibanca tá aqui do lado Só de boa Machucou o focinho Batendo a cabeça lá no tijolo Machucou, tá vendo? Porque os cachorros Tão latindo do outro lado Ela vai e bate Pra poder brigar com os cachorros Pra nem pegar os cachorros Os barãozinho tá ali com a roupinha Tá limpinho, bonitinho, cheirosinho Tava ali de casa Olha o estilo Tava só de boa Eu até pus a caminha aqui Né? Porque a gente tava com a caminha lá dentro Eu pus essa aqui pra ficar de boa E aí lá dentro tem outra Tem duas caminhas Só que essa aqui também fica lá dentro Mas hoje de manhã Como eu tava mexendo ali Abrindo o portão e tal Eu não posso ficar solto Dentro de casa, entendeu? Porque depois a hora Abra a porta aí Vai lá pra fora A tia tá aí Aí é ruim Então o bacana é o quê? Deixa ali por segurança Aí tia Achei mais esses dois E ainda tem mais aqui Essa que tava dando Vai ter uma chuva, né? Uma pena que a gente não pode serrar, né Tito? Oi? Ó, pena que a gente não pode serrar Tá? Acabou o talcão? Só o sai Uhum Aqui pra nós mexer nele aqui Pra nós vir ele pra cá É difícil demais É? Dá certo Só o sai que pode mexer aí Cadê o chapéu do bebê? Cadê o chapéu do bebê? Ah, não Cadê o chapéu do bebê? Tá adora, a bicha branquinha, meio-dia Aí chegar a morena O sol tá aqui, não? Tá, bom Tá, nada Onde tava, hoje de manhã tava frio Pra mim agora não tá frio De manhã tava bom De manhã tava bom? Tava Trouxe Dormiu até altas Oi, que cê engana, fi Cinco e meio já tava acordado Seis horas tinha que dar remédio pra cachorro É? Sete e pouco eu tava limpando Aí que a cachorro fez uma bagunça Estourou rodo, estourou tudo O meu, a metade do coqueiro A Hot Vibre tá aí Falou, só que sei que ela fez um Você não deu Um auê Por que você não mandou ela subir no pé de coco pra apanhar a coca? Pra você ver, mas quase que só mesmo Aproveita aí, Tito E manda um abraço lá pro Japão, lá, ó A Andréia que acompanha você Andréia, aquela axé é pra você, querida É nóis, viu? Eita, amor Uhul Pensa no homem que encerra Tem nada de comer lá não pra começar Ô, Tito, de vez em quando ela manda uns trem gostoso lá mesmo Os macarrões, os negócios caprichados Cê é doido, mano Mota mesmo aqui Nossa, fez um macarrão Olha o que ficou gostoso, não ficou? O bichão aqui comeu que chegou a soluçar Eu ia pro lado e ia tá lá Já caiu no seu pescoço Comeu demais com algum som, Tito A barriga pesou e o olho também Você tá falando alguma coisa de dormir Dormir? É que você viu o tamanho do prato do menino? Isso aqui é um peão disfarçado, mano Vai lá, Zé, compra a torneira lá pra nós Posso fazer um favor? Senta aí, tô não Deu ruim Com certeza, tá mexendo no seu lado E tá jogando jogo Porque eu tava apaiando ele Ô, barrigudo Já pulando Oi Tô aqui no Francisco Cê tá onde? Tô em cima de Francisco Sai fora Cê tá onde? Tô aqui Tô aqui em cima de Francisco Tá nada Ai, meu pai Pega ele Nheco, nheco, nheco Vai lá, torneira Aí cê comprou a torneira Aí a gente tem a torneira Não sobra nada Senão vamos usar ela aqui em cima Ô, Valera Que dia que vai inaugurar o forró aí, hein? Quer forró também? Ué Ai, ai, ai Com certeza Faz um forró, o portão, mano Cê faz a dança do creu Ixi Você faz um forró, o portão, mano Passa o creu aí, passa o creu Por isso que você tava com isso Eita Hoje os cachorros tudo ganhou roupinha, velho Daqui a pouquinho eu vou encher ele Bora ver aqui como é que é Só um pouco de frio Aí vou Colocar aqui Bora lá Como é que é? Cê vai tampar aí com o dedo assim Mas segura a meta Só pra poder dar uma olhadinha Olha aí, vai rolar Só põe o dedo aí por enquanto Dá não Sabe por quê? Porque é que se lá Rodar Então ele vai ter que mexer Entendeu? Lá na Pousa ali Porque aqui é um canto Que é a probabilidade De chance de estar desse Olha lá as marquinhas lá Certinho Olha aqui E ali tem um teio Não tem? Aí a ideia desse Ah lá, nós comigo Furou o dia que foi com a grave Em cima do cano Foi ali Por isso que aquele outro Tá isolado Você viu que não tá isolado? Isso Então foi isso Furou ali E o outro então Passa aqui do lado Ou então ali dentro Ah não, acho que ali dentro Sei lá o que que é Vamos lá, abre Ah, você fala que aí vai dar uma pressão Tá, já A gente anda lá, você tem? Mas eu acho que aí vai sair Tudo lá Isso é fino ou filhos? Filhos É só pra tampar esse buraco Mas não sai água não Você não deu pra bateria? Aí pode lá agora Dá uma rachadinha? Não Tá, então eu vou lá Vou abrir lá A barra da escala é um Que risco da barra Ih, pode abrir não Ô Tito Não pode abrir agora não Tem que pôr a torneira aqui Se não eu não acho que a água ia sair lá Então depois que pôr a torneira Aqui fora não tem uma torneira, velho? Agora vai ter Uma Não pode falar que não tem uma não Que agora eu tenho uma Como é que é? Vem essa rosca por quê? Por causa que é um quarto? Como é que é? Essa aí, essa é Três quartos Três quartos Qual que é a diferença de meia Um quarto e três quartos? Você sabe? Meia é essa Meia é Vinte Essa aí se torna vinte e cinco Ah Entendeu? É o pedaço do legado do cano E a outra é trinta O outro trinta e cinco Trinta e oito Entendeu? Entendi Bem justinho Então o visto tem uma força na mão Parecendo que já tá andando Opa Saúde Cripsuína Alô, velho Tem um dia que a Débora chegou cansada demais de monscada Foi sair o carro E a Débora veio puxar o portão Débora vem aqui RÁPIDO Purra o portão O que aconteceu é eu sair com o carro Saí com o carro RÁPIDO 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 Aí ela... Vem cá, vem cá Ó, velho Tá tão cansada que tá aqui empurrando Quase ranking esse trem Chegou trincada Ela empurrando isso aqui Achei que tá empurrando o portão Pô, você tava ruim, viu? Tá prinha, velho Tá prinha, velho E aquela lá é mãe daqueles dois cachorros Aham Mas também não tinha como Ó, aqui ela tava prinha Ó, olha a minha barriga Não casta a prinha, né? De fato, uma pequenininha de fato Saiu e cruzou com esse bicho Tá prinha, velho Tá prinha, velho Viu? Saiu o gêmeo Viu? Viu? Nossa Tá saindo naquele outro cano lá Mas tá saindo, né? É, daquele lá Você tava aí, parou Tem que ver aonde que tá Ele tem que parar Que tá tudo fechado Tem a torneira aberta lá, não? Tá não, tá tudo fechado Só confere lá Pra ver Ops Tá voltando a água aqui, Tita Tá voltando a água aqui Então aquele cano que ligou lá em cima É o da rua Aquilo que ligou lá em cima É o da rua O barulho ligou, tá? É porque eu desliguei, mano Tá, abre pra ver Vai sair água de novo Vai ver se é pressado Não, mano Vai sair água Vai sair água aí, ó Vai sair água Aquele cano lá É o cano da rua Aquele que ligou lá em cima, entendeu? Por isso que é bom só ter encaixado Porque aí é o outro, então Que é o que vai pra lá, pra dentro É que esse aí Ele tá aí voltando É Mas como que ele tá voltando? Aquele cano que serrou É o que vai errado Ah, é o que vai É muito bom pode ser Um ó Thomas foi bem no errado Ah Mas é bom Annulei aquilo lá Vamos ver, né? Vai, vai ser isso mesmo Não tem como jogar a torneira mais pra cá Por causa do... Imagina um balde aí debaixo. Vamos ligar, vamos ver se vai rodar. Tá tudo fechado, Deus ainda que não rode. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá rodando e tem que parar, vamos ver. A água ainda tá passando, até agora... Voltou de novo. Tá saindo aqui de novo. Ai meu Deus do céu. Não tem jeito não, tem que ver lá. Ô Tita, a água voltou de novo. Saiu do mesmo jeito mercando. E aí, qual será o mistério? Pelo visto eles no DC, você tá ligado junto naquele T. Eu acho que é isso. Não tem outra lógica. Aquela ligou nisso, não parei. Tava ligado nos dois. Nesse aqui não foi não? Tava ligado nos dois, moço. Não era só em um não? Não, nos dois. Tava ligado nos dois. Agora vamos ligar nesse do cabelo. Então ia sair mesmo lá? É. Tava ligado nos dois. Agora tava ligando nesse, saiu né? Saiu. Então é nessa aqui agora. Então é isso, aquela... Tava ligado nos dois. Tava ligado. Tava ligado. De dois? Um. Agora anula. Opa. Ei. Lá moça. Lá né, agora a água tá voltando. Vai lá, agora liga pra ver se sai nessa aqui. A bateria tá indo pousar. Vai lá, liga, liga lá pra ver qual que sai a água aqui, João. Tem um pedaço de mangueira que dá pra tirar de lá do canil e nós ligar nesse cano aqui pra fazer um teste? Um pedaço lá do canil? Sim. Um pedaço de mangueira pra tirar da torneira do canil que já tem água, né? A cachorra comeu um pedaço, mas dá pra cortar e pô. Dá? Dá. Toma providência lá. Beleza. Vamos pegar lá. Essa daí é do tanque ou do tambor? Você já é do tambor? Saiu aí não? Aí, ó. Saiu aqui. Tá voltando a água? Não tá indo achar só que errar. A instalação não tá achando aqui é o final. Saiu lá. Asking. Desculpa. Como é que a gente vai voltar com aima oração Vá andar no golfo? Aí o bacana ali mesmo que já pega, aí puxar o caninho, já vai parafusando as minhas cedeirinhas, aí já vai ficando bem cedeira. Aqui até de 3 metros, até de 3 metros. Puxa! Vamos lá! Próteses e muito mais. Nossa equipe de especialistas está pronta para te atender com carinho e profissionalismo. A velar é muito mais do que você imagina. Vamos comprar as roupas que a... Asca de rosca, né? É. Mas o azul não vai dar encaixa aqui. Não dá. A turbeira é tudo azul. Estou falando do tempo? Dá no cano. Dá o mesmo encaixa? Dá. Um presidente da Constituição e Justiça do Senado... E esse no caso é meia também? Esse aqui é meia, ó. Ah, tá. Eu achei que não dava nesses canos não. É a quantidade. Aqui é nos outros de roça, tem uns canos azul que não dá certo. Por que será? O cano azul ele é massinho, pô. Ah, mas isso aí não tem nada a ver, não? Não. Aí esse aqui é, esse aqui é o de meia, ó. Mas o nosso cano é o T. O que tá levando o cano? 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 Ô, Zé Bidágua! Esse caro é bandido, Zé Bidágua! O cano não tem como é que falta de água nem. Fica só em andar mais errado, tá? E aí, ó. Esse aqui tem que ficar mais. Ele faz coisa, ó. Bárbara. Esse é de mim, como você é. Ficar mais rápido esse aqui. Mas a gente já tá certa de mina. T.. Tá legal? T.. T.. Que ela é o tambor, né? Pega um pouco de água. Aqui já põe. Vai mais um. Mais duas. Lá faz assim, faz assim. Ué, tia. Não dá pra fazer isso não. É água. É água que vai pra lá. Vamos, nós vamos buscar ela. Ela vai descer aqui, ó. Chegar lá na teia, ela entra lá. E desce. Entendeu? Entendendo? O que ela tá fazendo isso era ir daqui pra lá. O que ela tá passando aqui ficou a torneira. Tem essa torneira. E aqui eu tinha que postar pra ela ir pra lá quando eu ia ligar ela. Não dava, né? Tinha que ter, não tem jeito. Agora se este fosse... Um quarto, pô. Não dava. Você vê um quarto, pô. Vem, vem você pra cá. Aqui, pô. Se aqui tivesse outra entrada, ó. Ah, ah, ah. Não dava não? O que você tava querendo aí é uma cruzeta. É cruzeta? É. Acabou, não ia? Não vende esse trem, não vende? Não vende? Existe? Vende, mas de meio que é difícil. Vende ela de 50, de 40. Uma ia ser top. Aí resolvia tudo. Esse aqui já entrava. Tô vendo? É. E esse aqui já entrava aqui, ó. Acabou? Acabava. Cruzeta. Nem sabia que existia esse trem realmente. Só tem dois, ó. Só os dois joelhos? Só os dois aqui, ó. E vai descer. Só os dois joelhos que mamãe te deu? E esse joelho aqui? Esse aqui é o nulo. Só que se colar ele aí, ó. Não se colar mais, não. Se colar? Serra ele aí embaixo, pra ver se eu não vou embaixo de escola ele. Por isso que tem calda lá lá de cima. Certo? Calda até, calda de bunda. Se muda lá, se deu sorte. Se fosse desse lado de cá. Se deu se fosse da mão. Tem um pedaço de carne aí, não? Pra não precisar cortar. Que tamanho? A torcida? Que tamanho mais ou menos? Tem lá embaixo. 50 centímetros. Lá embaixo tem desse tamanho. Caramba, os caras? Desse tamanho. Olha o tamanho desse aqui. Cortei lá então. Deixa eu pegar o colete desse outro aqui também. A trena ficou lá embaixo. Pode ser raiva. Oh, Tita. Vamos bora usar esse aqui, ó. Porque nós já fechamos a água da rua se não precisar, ó. Qual rua? A água da rua? Aí, ó. Tá vendo aí? Daí pra lá? Nós usamos lá na frente então. Ah, é pra ficar melhor, né? É. Vai lá, já tem, né? Já tem aqui, ó. Deixa esse aqui guardado. Se eu for usar, se eu for mexer na torneira. Se eu for trocar a torneira e... Ou então põe a caixa d'água aqui, né? É. É, meu senhor, deixa uns espaços aqui, ó. Não gosto de cortar cortinha assim não, pra depois... Não, é ruim nem. Cortar cortinha é ruim demais. É, Tita. Só quem foi? Quem foi pro Zé dentro d'água? Não sei qual. Isso aí já tava cortado. Isso aqui? Isso aí já tava cortado. Eu não mexi, me registro, não. Vem falar que foi eu, né? Vem pra cá, é bonitão. Vocês fazem a cagada sozinha e jogaram aí em cima de mim. Vocês fazem a cagada de lixo? Hahaha. Tá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Música Música Agora esse rosa foi rosa. Tarde a noite. Kis está parado. Vai lá Tita. Está rodando. Agora rodou. Vamos aguardar, né? É os canos vazios. Ó, deu uma freadinha e acelerou de novo. Tem alguma coisa aberta. Não tem condição. Saiu água. Saiu água da onda, menino? Desliga aí o que tá saindo água. Desliga lá. Ué, o que é isso? Aí. Ô, caramba. As ferramentas aqui, eu tinha que tirar da água, zé. A torreira tá aberta? Tá aberta. Eu falei que a torreira tava aberta? Pois é, não pode deixar. Eu molho a ferramenta, velho. Os copos tá aberta. Caramba. Tem que secar. É, tem que secar ali. Vou secar ali logo. Molhou a furadeira e ia parar a furadeira. Vou lá olhar. Caramba. Caramba. Tomara não tenha estragado Chá, quase coitado Show, mas é uma pressão da água Cuidado, coitadinha da caixa A caixa deve estar quase vazia Todinha Gratias, muito Graças a Deus Você entrega a amarrar a escada? Entrega Tá cedo, moço Aí, aí, aí Mas aqui também é só Pôr mais dois parafusos ali Já fechou Aí é o seguinte, gente A gente ficou até a noite mexendo E agora eu vou dar o remédio ao cachorro E o seguinte A caixa vai derrubar a água Ela bagunça demais Agora temos uma torneira ali Não tínhamos torneira nenhuma aqui na frente Agora a gente tem uma torneira Questão do lavatório O lavatório É, vai sair água É, vai sair água Nós nem testamos depois Mas vai sair Vou testar agora para a gente Opa, tem água Desenho a água Então vou dar o remédio ao cachorro aqui E a gente ficou o que? Com a torneira nova É, o encaminhamento A gente passou tudo por fora Desenho tudo aqui Tudo E a gente puxou de lá para cá A gente testou lá fora E o hidrômetro não rodou Tá funcionando ok Aí agora tá rodando Tá enchendo a caixa Que tava quase seco Entendeu? Aí amanhã eu vou voltar lá no site de novo Conversar com eles Para poder ver como é que vai ficar aí Porque na realidade Eles colocam água E baseiam o esgoto na água Né? Mas como eu não gastei essa água Eu não sei o que realmente aconteceu ali E então Tipo assim Se for um vazamento Não pode colocar em cima Gás de esgoto Porque essa água no caso Não foi pro esgoto Então Aí amanhã eu vou lá ver o que vai dar Mas o melhor Graças a Deus deu certo A gente ligou ali Não vazou em lugar nenhum O hidrômetro parou Né? E a gente abriu o hidrômetro E ficou parado Depois que ligou a torneira Tchou a torneira aberta ali Infelizmente molhou Parafusadeira Molhou também a furadeira Aí depois eu vou estar mostrando pra vocês Pra ver se danificou ou não Beleza? Aí o remédio Isso E Isso garoto Muito bem Aí ele está tomando o remédio Seis horas da manhã E também Seis da noite Então é isso Fiquem todos com Deus Mete um like aí Um forte abraço Obrigado por ter acompanhado até agora E até o próximo vídeo